Olá a todos, este é o canal Ancapnet, feito por Fowler do Cultura Libertária e possivelmente haverá colaboradores no futuro. Para quem deseja falar comigo, retirando dúvidas sobre este vídeo e os próximos, há o link do Discord na descrição. O assunto de hoje é a ética portiana feita por Alexandre Porto. Eu colocarei o seu vídeo na descrição e utilizaria o conteúdo do vídeo. Como Alexandre Porto se diz um libertário, eu espero que ele não denuncie por simplesmente utilizar o conteúdo dele, lembrando que propriedade intelectual não existe. Bem, para quem está aqui simplesmente por treta, já aviso que não haverá um ataque à pessoa do Alexandre Porto, somente um ataque às suas ideias e uma análise da sua argumentação sobre a lei de propriedade privada. Antes de tudo, vamos então definir ética, normativos e descritivos. A ética, ela define normas sobre a ação humana, julgando o meio dessas ações como válidos ou inválidos. Não interessa para a ética a situação, o fim, o motivo, a intenção, a utilidade ou a moral. Interessa somente o meio. E, para libertários, assim como de os nacionalistas, de os naturalistas, o Porto, eu, entre vários outros, a função da ética é evitar conflitos. Descritivos. O que é um descritivo? Em resumo, um descritivo é simplesmente a descrição de um fato, como, por exemplo, a lei da gravidade, a segunda lei da termodinâmica. Dizer que a água é molhada, dizer que a água é seca, há descritivos corretos, há descritivos errados. Já, normativos, eles são simplesmente parâmetros de correção, leis, assim como, não pise na grama, não coloque o dedo no nariz, não entre no estabelecimento sem camisa, pague seus impostos, você deve colocar um casaco. Normativos podem ser tantos morais ou imorais, éticos e antiéticos, úteis e inúteis. Bem, a primeira parte que eu gostaria de escorrer é o Porto dizendo que a ética dele não é normativa. Isso é lá pelos nove minutos de vídeo. Outra objeção, disseram que a minha ética cai na guilhotina de Hilme. Essa é a pior objeção de todas, porque a minha ética não cumpre nenhum pré-requisito para cair na guilhotina de Hilme. Para cair na guilhotina de Hilme, você tem que pegar um fato, você tem que pegar alguma coisa que é no mundo e derivar disso um dever. Então, porque existe alguma coisa no mundo, logo existe um dever. Porque existe o Estado, logo você deve seguir o Estado. Porque existe a Constituição, logo você deve seguir a Constituição. Porque existe o Código Penal, logo você deve seguir o Código Penal. Porque houve eleições, logo fulano deve ser o presidente. Isso é cair na guilhotina de Hilme. O meu argumento, ele nem parte de algum fato, ele nem parte de algum fato, e muito menos deriva algum dever desse fato. Ele não tem nenhum fato, nem dever, não tem nenhum dos dois. Então, o meu argumento não pode possivelmente cair na guilhotina de Hilme. Porque ele nem sequer possui os elementos necessários para se cair na guilhotina de Hilme. Ele diz que a ética dele não é normativa, porém, toda ética é normativa. Uma ética, ela tem que definir normas. Uma ética que tu não pode escolher, segui-la ou não, seria um descritivo. Mas então ela não é uma ética por definição. Bem, então a ética do Porto é normativa ou descritiva? O que será? Não é nenhum nem outro. O argumento do Porto não é nenhuma ética. O argumento do Porto é sobre a lei de propriedade pela forma da lei, pelo conceito de lei. Demonstrando que, se você for falar de lei, utilizando o conceito de lei, que ele demonstra, não há nenhuma outra lei lógica sem ser a lei de propriedade. Logo, o argumento do Porto é descritivo. E, como eu disse antes, por ser descritivo, não é uma ética. Então, o ponto do Porto sobre a lei e o conceito de propriedade está correto? Sim, ele está. Então, qual que é o problema de tentar derivar o normativo disso? A derivação de normativo deste fato cai em um non-sequitor, mais conhecido como a guilhotina de Hilme. Por qual motivo? Tu não consegue implicitar, simplesmente na lei, essa norma. A lei de facto, uma ética. E isso gera um problema no qual você seguiria a lei por simples utilidade, pois não há uma forma racional de demonstrar que a lei deve ser seguida. Só um julgamento de valor. Ah, mas o Hoppa também ele deriva a ética argumentativa. Ele deriva do argumento. Você está vendo como está errado? Não. O Hoppa não deriva nenhuma ética de lugar nenhum. Ele implícita sobre a ação de argumentar. Ela está implícita no a priori da argumentação. Uma vez que tu argumenta, você reconhece a ética. E uma vez que você fere a ética, ao argumentar, você entra em contradição. Logo, você já segue essa ética. É um juízo de valor que já está implícito na ação. Não é utilidade, é pura racionalidade. Para argumentar, você segue a ética argumentativa. E a ética argumentativa é a ética de propriedade. Então, tendo isso em vista, qual que é o problema geral com Alexandre Porto? Ele se diz um jus nacionalista. Porém, ele não tem uma ética definida. Ele rejeita a ética hopiana e ele não tem uma ética que ele consiga demonstrar. Ele segue a lei de propriedade, que é um descritivo, simplesmente por pura utilidade. Ele não consegue utilizar a razão para demonstrar que essa lei tem que ser seguida. Como uma ética. Este é simplesmente o ponto central que eu estou atacando. Ele pode ter a lei dele, de propriedade, vindo do conceito de lei. Ele não pode dizer que essa lei é justacionalista porque ela não é uma ética. Ela só é um descritivo de um fato. Bem, antes que eu termine o vídeo, há mais um ponto que eu gostaria de atacá-lo. É o ponto que a posse é subjetiva. Outro. Disseram que a minha ética determina quais posses são legítimas. Também está errado. O conceito de posse é completamente relativo e epistemicamente subjetivo. E eu já mostrei isso no meu vídeo Posse vs. Propriedade. Só assistir esse vídeo que o conceito de posse cai por terra. A posse não é subjetiva, pois para usar um objeto você necessita se apossar. O próprio Hopper, descrevendo a lei de propriedade e a apropriação primordial, já demonstrou isso. A posse é objetiva. O primeiro que se apossar de algo será o seu proprietário e terá o direito legítimo de uso sobre este objeto, este recurso, este meio. Se a posse for subjetiva, esta lei fica subjetiva. Pois o tempo, o primeiro, não é subjetivo. O ordenamento cronológico é objetivo, ele é fatual. Ah, mas se alguém viesse antes do primeiro e tomasse posse? Vamos supor que a gente descobrisse que alguém veio antes e alguém tomou posse. Bem, então o primeiro que a gente tinha antes é, na verdade, o segundo. A gente só descobriu que veio uma pessoa antes. E a propriedade dessa pessoa é ilegítima. Bem, eu já posso encerrar esse vídeo por aqui. Há outros pontos que eu poderia atacar, mas o vídeo teria dois pirulas de duração. Se você tiver alguma dúvida ou alguma possível contra-argumentação, escreva nos comentários ou venha no Discord discutir comigo. Eu sou aberto a qualquer mudança de ideia, desde que essa nova ideia seja verdadeira. Então, força e despede. Até a próxima.